Fala pessoal, PitorMia75 aqui, seja bem-vindo mais uma vez de volta no meu canal E galerinha, vamos falar um pouquinho hoje do jogo do Wolverine Que ainda nem lançou Tem uma galera aí ansiosa por esse lançamento mais um Exclusivo Playstation aqui, deixou todo mundo no mínimo curioso E pra não dizer empolgado, animado, eu tô super empolgado esperando esse jogo E pra matar a vontade de jogar um jogo do Wolverine eu recorri ao Playstation 3 Esse joguinho aqui ó, X-Men Origins Wolverine O jogo sim, é baseado naquele filme que saiu nas antigueiras lá Muita gente reclama, muita gente xinga, tanto do filme quanto do jogo E eu gosto dos dois, tá, entretenimento aí gratuito Um filme bem divertido de assistir Um jogo muito gostoso de jogar Vem com um encartezinho aqui, né Tive que recorrer a mídia física usada, né, do Playstation, lógico E essa é a vantagem de ter aí um console da antiga geração, né Principalmente se você tem um jogo Quem tem Xbox consegue jogar muita coisa na retrocompatibilidade O próprio disco, né, do 360 funciona no Xbox One, no Xbox Series S, X aí É X, na verdade, o S não tem disco Então você tem essa possibilidade de voltar e jogar jogos do passado, né A Sony não tem essa opção de retrocompatibilidade Os discos antigos não funcionam nos consoles novos Então a gente tem que apelar, pagar esse absurdo que a galera pede em jogo antigo, jogo usado Mas eu como colecionador, achei que valeria a pena Por essa grana aqui nessa mídia Uma mídia que tava em perfeito estado E eu consegui jogar ele de boa Me diverti demais, eu não conheci o jogo Um amigo meu me apresentou na casa dele lá por emulador Eu falei, caramba, mano, que jogo legal Então como é que eu explico o jogo pra vocês? Imagina se Uncharted, né, da Naughty Dog e God of War da Santa Mônica Tivesse um filho juntos É lógico que eu tô falando de God of War das antigas, né, a trilogia grega lá Então imagina que God of War e Uncharted tivesse um relacionamento e tivesse um filho Esse filho é X-Men Origins Wolverine Porque ele mistura muita coisa do Uncharted, acredito assim, boa parte do modo de exploração Algumas escaladas que você tem que fazer Alguns puzzles pra resolver E alguma coisa também do God of War mais um combate hack and slash que ele tem Então é muito divertido, é brutal, é sangrento Você joga tanto no passado do Wolverine com Ele ainda tinha garras de osso E depois do projeto lá, arma X Que é toda a premissa desse, da origem do Wolverine Você joga com as garras de adamantio Então o jogo é bem caprichado A parte do gore dele A violência é bem extrema É bem legal, o Wolverine arranca a cabeça de gente Arranca o piloto do helicóptero e joga ele na hélice O cara vira purê de sangue Então é bem legal nessa parte Tem bastante inspiração na violência de God of War E isso faz tempo que não fazem jogo assim Esse jogo aqui, se eu não me engano, acho que é de 2009 Não sei se é de 2009 ou se é de 2011 Alguma coisa assim Mas ele, embora antigo, tá bem gostoso de jogar ainda Ele é bonito, visualmente bonito As cutscenes são muito bonitas É um CGI assim que parece É live action, muito bem feitinho A dublagem eu não sei se eles conseguiram O Hugh Jackman, né Mas se não for, é alguém que fala muito parecido Talvez um imitador, alguma coisinha E embora eu não tenha conseguido curtir muito, né O áudio, porque eu tive um problema de áudio Eu não sei se é do Playstation Eu acredito que seja do jogo Porque eu vi gente falando, reclamando disso na internet Inclusive pra versões de PC Que esse jogo também é disponível pra PC Então o pessoal reclamou E assim, como eu tava mais afim de um gameplay divertido Uma jogatina legal Nem liguei pra história Embora tem lá Tá lá, tem umas cutscenes bem feitinhas Algumas coisas é idêntico ao filme Outras coisas é adaptado E o jogo não é tão difícil Ele tem uma dificuldade bem moderada Pra falar a verdade O único momento assim que eu sofri um pouco pra passar Foi lutando com o Deadpool Tem aquela tradicional luta lá em cima da usina nuclear Mas fora isso o jogo não apresenta grandes problemas Tem momentos que você luta com muitos inimigos ao mesmo tempo Inimigos gigantescos Tem uma variedade de inimigos bem grande E como você lida com esses inimigos é bem diferente Então ele não é cansativo, né Ele é um jogo que tem uma durabilidade assim Uma duração que eu julgo ser suficiente E ele não é repetitivo porque eu acabei platinando ele, né Porque achei divertido A platina dele envolve zerar duas vezes Você tem que zerar uma vez no difícil Depois você tem que liberar no normal pra liberar o difícil Jogar no normal pra liberar o difícil E depois você tem que fechar no difícil Porque tem o troféu de dificuldade Então eu acabei zerando bem rápido A segunda zerada, inclusive Já sabia mais ou menos o que tinha que fazer Alguns bugs chatos, né Principalmente na luta com o Gambit E depois com a luta com o Deadpool Mas fora isso, nada que tenha atrapalhado a experiência Eu me diverti muito E isso aumentou só a expectativa Aumentou mais ainda a expectativa Pra esse jogo do Wolverine que tá pra lançar E eu sou fãzaço de Wolverine Sempre gostei, desde moleque Gostava de desenho, das HQs Meu irmão tinha um monte aí Meu irmão me emprestava pra eu ler Meu irmão que me apresentou o mundo das HQs Dos quadrinhos Então eu sempre tive três heróis preferidos Eu sempre tive três heróis preferidos Era Homem-Aranha, Wolverine e Batman Sempre gostei muito desses três E assistia muito Jogava os joguinhos do Homem-Aranha no Playstation 1 Depois no Playstation 3 fui jogar Batman, joguei bastante Então tá aí É um dos jogos mais divertidos Que tem pra jogar O pessoal fala assim Nossa, mas você pagou Praticamente preço cheio Nessa mídia aqui Tava R$190 É um absurdo Que tá virando um mercado de colecionador De colecionável E o pessoal tá perdendo a mão No quanto cobrar Mas eu garanto pra vocês Sem hipocrisia nenhuma Eu me diverti Me diverti muito mais Do que jogando Esses lançamentos Que tem saído por aí Pô, o jogo do Homem-Aranha Da Sônima E toma uma chinelada De cinta Dessa aqui Wolverine da surra De pau mole No Homem-Aranha Tanto no 1 Quanto no 2 Beleza Homem-Aranha lindo A cidade de Nova York A cidade de Nova York É fantástica Né? Mas é um combate Extremamente repetitivo Que é tudo igual Pra que não tenha variação Nenhuma E chega um jogo Aqui ó De mais de 10 anos atrás E sola No quesito diversão Né? Então é isso que eu falo Não é difícil Fazer jogo divertido Desde que você esteja Com o propósito certo Então é uma pena Esse jogo não ter sido Remasterizado Pra Playstation 4 Playstation 5 Poderia sair Não sei o que que é Não sei se é Ativision que distribui Ele tá perdendo dinheiro Não sei se é a Marvel Que não deixa Não sei quem que é A Sony está perdendo dinheiro Muito divertido Mesmo Se você tiver acesso A esse jogo Recomendo sim Vale muito a pena Às vezes você tem Um Play 3 desbloqueado Às vezes você tem Um emulador bom No PC Só não recomendo Você gastar caro Né? Assim como Eu gastei Se você gosta De colecionar Talvez seja um item Que seja interessante Ter na sua coleção Porque Imagina que o número De cópias dele Seja escasso Né? Tem bastante Talvez pra Xbox Não sei Então Se você tiver Como É um jogo Que você gosta Do estilo Né? Ele me lembrou Bastante os God of War Das antiga É lógico que eu acho God of War melhor Mas assim Ele preenche uma lacuna Aí E é muito divertido Né? Realmente A variedade de combos Que você pode fazer Ataque Finalizações Você realmente Tem que se testar Em lidar com múltiplos inimigos Ao mesmo tempo Fora Alguns puzzles Que você tem que resolver Algumas passagens Que você tem que encontrar É um videogame À moda antiga Que eu gostei bastante Então Se você chegou Até o final Desse vídeo Né? Se é a primeira vez Que você está por aqui Seja bem-vindo Ao meu canal Se você já está por aqui Há algum tempo Te convido a se inscrever Se você já é inscrito Quer ajudar o canal De alguma maneira Te convido a ser membro Ou seja membro Desse canal É barato A partir de 1,99 Você já consegue Ser membro Né? Então Quero mandar um salve Aqui pro pessoal Que está me apoiando Me ajudando Que é o Lucas Castro Caio Lima Mariana Brando O Kurt VP O Julio Cesar E o Josimar Souza Muito obrigado Pelo apoio de vocês De coração Incentiva o meu trabalho Né? A gente trabalha Mais feliz Mais motivado Eu sei que eu não tenho Muito pra oferecer Em troca Pra esses membros Né? Mas a gente tem Um grupo do WhatsApp Aí É só pra membros Né? A gente troca uma ideia Lá de vez em quando Toda semana Se o pessoal quiser Né? Lógico Que todo mundo Tem as correrias da vida Também tem uns Emodizinhos Personalizados Aqui pra você Interagir nos vídeos Nas lives Né? Eu sei que eu tô Meio devagar Ultimamente Fiquei muito doente Eu tô com muita tosse Ainda, né? Fiquei muito doente Esses dias Com a rotina Bem pesada Então não tô conseguindo Fazer aquela live Semanal Não tô conseguindo Entregar vídeo Toda semana Mas Tamo voltando Com a programação Aí Se Deus quiser Vou melhorar Tô melhorando A gente vai voltar Aí ao normal Beleza? Então Muito obrigado Pela audiência de vocês Muito obrigado Pelo carinho Se você gostou desse vídeo Deixa o joinha Compartilha com o amigo Em breve Mais novidades Aqui no canal Fica ligado Vou voltar com os vídeos Semanais Tamo junto Abraço Até a próxima Tchau Obrigado.